Estamos no Parque Piauí, na Feira do Empreendedor, organizada pela Associação de Moradores do Parque Piauí. E olha que simpatia, que cair de tarde maravilhoso. Vamos percorrer a feira, vamos ver o que está sendo comercializado e antes de tudo, contemplar essa praça maravilhosa que chama-se Praça da Integração do Parque Piauí. Vamos iniciar nosso passeio. Olha que beleza, um cair de tarde maravilhoso. A feira está iniciando, promete muito, afinal de contas, a noite é que o babado é forte. Vamos nos aproximando das banquinhas de artesanato, comidas. Olha, lá ainda está sendo montada, concluindo-se ainda os petiscos a ser comercializado. E aqui já tem muitas bancas prontas, com artesanato, com flores. Uma beleza, gente. E mais tarde tem som ao vivo. Associação dos Moradores do Parque Piauí, Feira do Empreendedor. Arrasa, Tarcísio. Ai, um piseirinho gostoso. Arrasa, Tarcísio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto